Neste tutorial, você aprenderá como enviar mensagens para vários contatos no WhatsApp sem precisar que a pessoa tenha o seu número salvo. O primeiro passo é você se conectar aqui no WhatsApp Web, tá bom? Pronto, já me conectei. Agora você vai no Google e pesquisa Premium Sender. Pesquisa isso. Você vai clicar nessa opção que tem o ícone do Google e aí você será levado para a Chrome Web Store para a gente instalar essa extensão aqui. Aí você clica aqui em Obter, depois Adicionar Extensão. Provavelmente a extensão vai estar escondida aí na barra de tarefas. Você pode clicar nessa pecinha de quebra-cabeça e depois você pode clicar no ícone para fixar essa extensão na barra de tarefas. Ótimo, fixou ali. Agora a gente vai configurar essa extensão para ela mandar mensagem para vários contatos. Mas antes, deixa um like neste vídeo porque aí ele vai aparecer na sua playlist de vídeos que você deu like e vai ficar muito mais fácil para você reencontrar esse vídeo caso você precise. Deixa também uma inscrição porque eu estou sempre postando várias dicas como essa daqui, tá bom? Então eu vou clicar aqui no ícone da extensão. Certifica que aqui o código do país está mais 55, tá bom? Que é o código do Brasil. Se tiver 55, está tudo certo. Aí aqui você vai colocar os números, tá? Com o DDD, com o 9 na frente e com o restante do número aí. Eu vou adicionar um número aqui. Eu recomendo não colocar muitos contatos de uma só vez, tá bom? Senão você vai ser bloqueado pelo WhatsApp. Use essa extensão por sua conta e risco, beleza? Aqui nessa área você vai colocar a mensagem que será enviada aí para os contatos. Vou colocar uma mensagem aqui. Vocês podem ver que minha mensagem deu 619 caracteres. Vocês podem escrever uma mensagem do tamanho que vocês quiserem, mas eu recomendo que a mensagem tenha no máximo 350 caracteres para reduzir as chances de você ser bloqueado pelo WhatsApp, tá? Deixa eu diminuir essa mensagem aqui então. Pronto, assim está melhor. Se você quiser, você também pode colocar links aí na sua mensagem, tá? Deixa eu colocar aqui o link do meu canal. Ótimo. Agora, para a gente enviar essa mensagem, basta clicar aqui em Send Message, beleza? Eu vou clicar aqui e a extensão vai começar a rodar e vocês podem ver que a minha mensagem já foi enviada aqui para o contato que eu coloquei lá na extensão. Agora é o seguinte, se você quiser que eu ensine esse método só que pelo celular, comenta aí Ensina pelo Celular. Se tiver pelo menos 20 comentários, eu faço esse tutorial aí do celular. Se você tiver mais um tempinho sobrando, assista esse vídeo que está aparecendo na tela e eu espero muito te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.